Trabalho com importados, difícil manter uma grade em estoque, porque nem sempre achamos o mesmo produto. Tem mercado para mim no mercado livre? Cara, grade em estoque, em algum momento, você vai ter que pensar em escalar para repor isso. E no mercado livre, se você não consegue reposição de jeito nenhum, o mercado livre é o melhor lugar para você. Você vai fazer um anúncio mais genérico, garrafa azul, né? Então vai fazer o título direitinho, vai usar os 60 caracteres, não vai travar ele em marca e não vai travar ele em uma especificação técnica que pode mudar. Então, garrafa azul para água plástica 1 litro, beleza. A marca vai no campo de marca, as outras informações vão na ficha técnica. Acabou a garrafa azul, troca ela por outra garrafa azul de outra marca. Não precisa ser a mesma marca, entendeu? E aí você mantém aquele anúncio no ar. Você troca a foto, troca a descrição, troca a ficha técnica e mantém ele no ar. Mas em algum momento, para vender muito, você vai ter que pensar em como ter reposição. Ou importando, ou indo no importador maior, ou começando a acertar, negociando maiores quantidades. Hoje eu estava falando com a menina da fábrica do insumo que a gente compra aqui. Aí eu passei um pedido ontem para ela, passei um hoje. Com esse negócio do lockdown, já falei para ela. Falei, ó, se estiver acabando o insumo aí, me avisa, pelo amor de Deus. Não deixa acabar que eu compro mais. Ela falou, pode deixar. Então, a mesma coisa é essa relação com o importador. Vai chegar um momento que você vai falar, cara, quanto tem aí do produto tal? A gente já vendeu produto chinês na outra operação que eu gerenciava, em 2012. Então, tipo assim, a gente tinha muito essa relação, entendeu? Ó, quando chegar em 50, me avisa aí que eu arremato tudo, hein? Tudo, beleza. Aí chegava, arrematava. E está num cenário super difícil agora de importação, porque está no pior momento de importar, né? Nada chega e tudo demora. Dólar sobe. Assim, tem várias coisas que vão acontecer. Então, isso é um ponto. E, ao mesmo tempo, vai olhando outros fornecedores. Conforme você começar, começa com o que você tem, você vai trocando. Isso, tá? E, às vezes, a gente acha que só tem um fornecedor que vende o produto que a gente tem. Mas tem vários. Teve o caso do aluno nosso que o cara subiu 40% o produto. Para ele, ele achou cinco importadores diferentes que vendiam o produto. Então, é outro ponto. E aí